Oi gente, tudo bem? O nosso Trocando Figurinhas de hoje é com quem? Lisandra Cortez, Cortez! Oiê! O que a gente vai fazer? Um pingue-pong especial, um pingue-pong da Nay. Ai meu Deus do céu! Será que eu estou preparada para esse pingue-pong? Pensamento rápido, pensamento rápido! Ai meu Deus! Bem, é assim, como eu já fiz com a Raíssa uma vez, vocês viram que a pessoa tem que responder com uma palavra ou uma frase, alguma coisa curtinha, são duas perguntas, só 21 perguntas. Já teremos a vontade de fazer xixi já, então não falo que eu fiquei. Vamos lá! Comida que você mais ama? Ai, comida que eu mais amo! Estrogonofe, hoje em dia eu come sou vegetariana, estrogonofe vegetariano. E você tem medo de quem? Eu tenho medo da solidão. Último livro que leu, Amar e Ser Livre. Amar e Ser Livre! Característica mais importante num homem? Você é lindo, gato, sensual. Honestidade. Característica mais importante numa mulher? Amizade. Com quem você sonharia em atuar? Mary Striep. Maior qualidade de sua? Minha. Pedro! É, maior qualidade minha? Acho que é... Sou linda! Ai meu Deus! É, alegria. Ai, coisa do meu maior defeito. Insegurança. O que mais detesta na vida? A burocracia! Brasil então? Ai meu Deus, a burocracia. Eu sei que, na verdade, enfim, tem outras coisas muito mais difíceis na vida, né? Enfim, coisas que a gente pode passar, perder pessoas queridas, mas nesse momento, assim, que é bate-bola mais rápido, uma coisa mais básica, eu acho que burocracia. É, pega bem mesmo. Uma mania? Uma mania? Acordar e mexer no celular. Mania de todo mundo, né? O que que você mais gosta no seu corpo? Meus olhos. E o que que você menos gosta? Meus pés. Somos dois. Qual o seu maior tesouro? Eu tenho uma mania de falar... Qual o meu maior tesouro? Meu coração. Uma palavra sobre você? Buscadora. Se você fosse personagem da Disney, qual seria? Tem alguma, assim, que seja meio estabanada? Eu não conheço, peraí. Alguma personagem meio estabanada da Disney? Qual? Qual? A Fiona não chega a ser estabanada, né? Mas é uma coisa... Tem. Uma personagem meio estabanada... Pateta, só que... Pateta! Não seria pateta! Que ótimo! Gato ou cachorro? Cachorro. Twitter ou Facebook? Facebook. Praia ou serra? Praia. Sushi ou churrasco? Sushi. Lógico. Que super poder você gostaria de ter? De voar. Ai, eu também, cara. Agora eu vou contar só um adendo. Quando eu era criança, eu amarrava a tábua, a tábua do tanque de lavar roupa nos braços. Eu e minha irmã, a gente rezava antes, aí a gente amarrava e batia pra ver se voava. Eu tenho uma engraçada também. Essa eu fazia com o meu irmão, é sério. A gente subia no quintal, a gente colocava uma escada, escada de casa mesmo, aquela escada que a mãe usa e tal. E a gente pegava aquela escadinha e meu irmão achava que era possível, ele era todo doutor bugiganga, ele achava que a gente conseguia inventar coisas com o que tinha em casa pra conseguir voar. Então ele pegava um guarda-sol de praia, a gente subia no topo dessa escada e abriu o guarda-sol e queria ver se a gente conseguia planar na hora de cair com o guarda-sol. Uma coisa meio Mary Poppins, né? Mary Poppins total. Nossa, pulei muito de muro segurando o guarda-chuva, achando que ia voar. Pra ver se dava uma planada. Gente, a gente não consegue voar, parem de pular nesses lugares. Agora, um sonho. O sonho da casa própria. Ai, é verdade, gente. Sonho de adulto, né? As portas da esperança estão abertas, Lili. Gente, foi aqui o nosso ping pong rapidinho, gostaram? Nossa. Tem dois homens aqui atrás participando, vem aqui dar um oi. Participando muito. Jogando coisas, sei lá que jogaram aqui agora. É a bolinha do ping pong. É a bolinha de ping pong, espero que vocês tenham curtido. Se vocês querem ver o ping pong com algum desses aqui, escrevam aí embaixo. E aí vamos ver se eu soluciono isso aí, tá? Deixem o seu joinha, compartilhem, comentem, divulguem. Beijos até mais. Beijo, obrigada.